cheguei beleza bom vamos e vandão leu não sei oi isso aí que tem que seguir o a gente vai tirando né velho porque é cadê sua audi você não ia vir de Audi? não tem essa moto aqui dá um rolê não sei eu não vou não você não anda de moto? não vou mas por que pô? não o que que tem a ver essa moto? eu ando mas eu nessa moto né qual que é o defeito dessa moto? não sei eu não vou não e aí você quer que faça o que? vai buscar o Audi? vou lá em casa buscar o carro só porque você não quer andar na moto claro você não ia vir de Audi? você falou que ia vir de Audi? não eu não falei do que que eu ia vir falei pra gente falei que a gente ia sair eu não falei do que que eu ia vir você vai me esperar aqui? vou demorar um pouco eu acho hein beleza você não quer ir? então então vamos comigo na e vai e busco o Audi então não pode ir lá buscar eu espero aqui ei 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 essa é essa novidade pra mim agora então vamos fazer o seguinte já deu ruim né? vocês viram e que a menina pegou e tesourou grandão por causa do do da moto mano é que eu vim de Audi mano esse tem cabineiro com um negócio desse mas enfim vamos lá em casa então eu vou pegar o Audi e eu vou voltar aqui e vamos ver se ela vai comigo de carro provavelmente ela vai né porque ela falou que quer ir de carro ela falou que não quer ir de moto e bom vamos ver se vai dar certo o rolê com ela não sei mano não sei ainda se eu trolo ou ela se eu não trolo porque se ela entrar dentro do Audi alguma coisa tem que acontecer alguma coisa tem que acontecer bom vamos lá pegar o carro então e já eu volto estou voltando com o meu carro e eu quero ver a reação dela na hora que eu chegar ali vamos ver se ela pegou e realmente estava me esperando vir de carro vamos ver o que essa menina vai falar agora que ela veio chegando com o meu carro né? afinal pelo que ela falou ali na hora que eu fui buscar ela ela está mais interessada no meu carro do que em mim né? bom chegando ali vamos ver se ela está ali ainda está ali ainda está ali ainda deixa eu pegar aí tá volta ali na verdade e aí não é? é é é cheguei o Mike Zé 21 chegou de Audi né? eles queriam andar de Audi né? era isso que eu vi né? moça é o que eu notei que a moça queria andar de Audi a primeira exigência dela no nosso encontro foi que eu viesse de Audi isso eu nunca vi mano ó é o seguinte a gente sai mas você tem que ir de Audi se você não for de Audi não rouba como assim? meu Deus está chegando está chegando meu carça chegamos e aí? e aí agora? melhorou? muito parece que está até mais calma agora né? está meio brava? não é brava meu não é não bora? esculachou a moto coitada não meu não foi você ainda vai andar naquela moto hein? não vou por que? nossa meu Deus essa eu não esperava que você ia pegar e reclamar tanto da moto assim daquele jeito nunca aconteceu isso aí comigo antes ah para eu estou falando sério isso aí nunca aconteceu antes sempre tem a primeira vez né? mas por que? você tem medo de moto mesmo? não é medo de moto se fosse para a vida de moto eu ia assistir jota né? agora não o que? o que é? o que é? claro que mal que tem eita achando que você mentiu para mim mentiu o que? que eu não sou interesseira? é não deixa eu abrir isso aqui ó você gosta? não é top né? olha o rangendinho oxe volta o negócio está fechando sozinho meu um dia aí você vai querer fazer o que agora então? então você que sabe porque sei lá eu ia para o idade eu voltei de moto né? para o lealdrino mas de carro não tem graça ficar andando vamos comer alguma coisa tomar um sorvete pior que eu já comi come de novo não vou comer sem fome vamos fazer outra coisa mas você marcou de sair comigo e queria ficar andando de moto é e deu bem errado né? muito errado né? deu muito errado né? porque você sei lá eu acho que você mentiu para mim eu não menti não sou interesseira eu acho que você liga eu preciso de negócio de moto sim porque senão você não tinha pegado feito eu voltar lá em casa nunca liguei nossa me deu mó queria andar de áudio nossa queria andar de áudio nunca andou? não não deu para matar à vontade? andar mais um pouquinho mata hã? andar mais um pouquinho que mata sei lá isso aí para mim não me cheira boa coisa eu sou tipo brigar assim por nada não é por nada não é por nada é sim pegou e clamou da moto na caramba não curto andando assim moto velha? é viu? então eu eu acho eu não ia entrar no carro você não ia? se fosse os carros eu não ia então você é interesseira assim não você só tem que assumir para nós que é não não sou interesseira não tem que assumir um negócio não é verdade mas você não quis ir na moto velha o que você é então? não sou interesseira ah para depois dessa perdi até o rumo ai meu para vai ficar reclamando agora? não só estou falando me chama para sair e ficar reclamando aparece com moto velha e fica reclamando nossa e daí? pelo menos eu tenho e você que falou que não tem um carro não tem uma moto para andar? nossa então faz o seguinte me deixa em casa da minha amiga não me deixa na casa você quer que eu deixe você na casa da sua amiga? é eu vou te levar embora então não me deixa na casa da minha amiga vou te levar embora não está dando certo já está discutindo você fez ele lá em casa buscar o carro daí você pega e entra no carro ainda vai ficar discutindo não quer bater um pouco não é discutindo não estou batendo um pouco você está errado você quer ir para a casa da sua amiga? me deixa lá fazendo um favor virou o que aqui agora? Uber? estou te pedindo um favor favor onde sua amiga mora? mora ali perto do Catuaí é eu acho que eu vou te levar para a sua casa não deixa lá por um favor tá então perto do Catuaí ou no Catuaí? vai falar que ela mora dentro de uma loja do shopping também vai que eu te falo o caminho é sei lá para mim não está cheirando boa coisa não Catuaí no reto aqui? é pode então está está com o celular aí né? aham eu acho que você vai precisar eu acho que você vai precisar onde você está indo meu? oi? o que é isso? estou indo levar você para a sua amiga você está louco? você vai pegar e vai chamar a sua amiga para cá que ela mora? não meu onde você está indo? estou indo levar você para a sua amiga está com o celular aí né? estou está com a internet? por que? não estou não tem internet não? não tem algum sinal algum sinalzinho tem não tem? então fala o seguinte desce aí liga para ela vem te buscar então que desce não você está louco? aqui não é nem um Uber não aqui não tem nenhum trouxa você pegou fui lá te buscar você viu o que você fez? que não vai descer? eu não sou obrigado a levar você embora não que é um lugar super seguro é uma BR mas você pode ver tem vários prédios ali você é idiota dá para você se virar não é boa vai interesseira fica aí a pé se vira para ir embora se vira tchau olha aqui ó para você ó interesseira fica na poeira come poeira aí ó meu Deus do céu só essa que me faltava agora a menina além de tirar tudo aí um monte ainda fala para pegar e deixá-la na casa da amiga dela mano ah está me tirando mano sério mano eu não tenho paciência para as coisas não galera sério eu não tenho paciência e comigo não rola mano comigo não rola fica aí a pé e você quem não é inscrito no canal se inscreve aqui beleza só fui moleque e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma